Olá, eu sou Guilherme Miziara, professor de negociação do Programa de Especialização e Gestão Estratégica em Petróleo, Gás e Energias Renováveis, um programa da Fundação Dom Cabral em parceria com o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo. E o objetivo desse vídeo é trabalhar os elementos principais que eu vou abordar na disciplina de negociação. Os recursos são escassos e muito disputados. Cada setor da organização quer esses recursos para conseguir implementar seus projetos. Parto da ideia de que todos os projetos são relevantes. Então, como as pessoas vão tomar a decisão? Através de uma boa argumentação de influência? Como argumentar para públicos diferentes? Como demonstrar que o seu projeto é realmente relevante? A pessoa que negocia, ela sabe da relevância, mas será que você consegue transmitir essa ideia? Será que você consegue parceiros para conseguir o bom resultado? Na disciplina, eu vou abordar todos esses tópicos para você conseguir sucesso e implementar a sua ideia. Para mais informações e garantir a sua vaga, acesse fdc.org.br ou unibp.com.br. Aguardo você nessa especialização. Aguardo você nessa especialização. Aguardo você nessa especialização. Aguardo você nessa especialização.